Olá, sou a Isis Alves e hoje vou ensinar a fazer esse sapatinho de bebê recém-nascido em feltro. Preparem seus feltros e linhas e vamos lá? Os materiais que vamos precisar são cola silicone ou cola pano, tesoura, linha pês-ponto e linha de costura branca, agulha, EVA, quatro botões, feltros nas cores branco, referência FEL, dígito 035 e o rosa Color Baby POA, referência CB-POA-5013, meio metro de elástico e os moldes no papel, que está disponível no nosso blog ou na nossa fanpage. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Todos os produtos Santa Fé, como enchimentos, mantas, feltros lisos e estampados, linhas, entre outros, você encontra na loja virtual da Santa Fé, www.arte.com.br. Use o código do cupom da FELTROFÁCIL, hashtag 5FFÁCIL e ganhe 5% de desconto nas compras. Primeiramente, risque e recorte os moldes no feltro. Depois de recortar os moldes no feltro, recorte a sola menor no EVA. Agora, faça a marcação aqui na parte da frente do sapatinho, a marcação da onde a gente vai colocar o elástico no final do trabalho. Assim, já está marcado. Vamos, agora, juntar o recorte branco com o recorte estampado e alfinetar. Agora, vamos começar a costura só na parte de cima, a partir deste ponto. Aqui, eu estou usando linha pês-ponto, um fio somente. Costuro com o ponto caseado daqui até aqui. Vai ficar assim. Agora, vou costurar o recorte da parte de trás branco com um estampado, da mesma forma como costurei o recorte da frente. Começo aqui desta ponta e vou costurar até esta outra ponta. Vai ficar assim, costurado aqui em cima e embaixo, aberto. Agora, vamos rechear a sola com o EVA, desse jeito. Recorte estampado embaixo, EVA em cima e a sola branca por cima do EVA. Finete para fixar. E agora, comece a costurar as partes. Agora, posicione o recorte da frente aqui, bem no meio da sola. E vamos começar a costura aqui do meio. Cheguei ao meu último ponto. Eu vou passar a agulha aqui por de trás, pra frente, e vou unir aqui a linha ao último ponto também, aqui desta ponta. Ó, vou passar a agulha aqui por debaixo da linha do último ponto da parte de cima do sapatinho, que é esta aqui. Agora, eu vou voltar a agulha aqui por dentro. Agora, eu vou arrematar aqui o meu ponto. E vou recomeçar agora, novamente, aqui do meio. Vou prosseguir costurando, novamente, até aqui. Está ficando assim. Agora, vamos encaixar a parte de trás no sapatinho. Vamos medir direitinho, colocar ele aqui bem no meio. Ó, aqui ele já está posicionado. Agora, vamos começar a costura novamente. Agora, a costura aqui da lateral, está quase já encontrando essa aqui, que é a costura que eu fiz antes. Agora, eu vou passar a minha agulha aqui por debaixo da linha do meu último ponto caseado. E vou continuar a costura aqui na parte de trás do sapatinho, ó. Passei a agulha aqui por debaixo. Agora, passei aqui no recorte que eu estou costurando. E vou prosseguir com a costura até o final. Sempre da mesma forma. Passo a linha por debaixo aqui do ponto, ó. E atravesso... Aqui... No recorte. Ó, estou chegando no meu último ponto. Passo a agulha aqui por debaixo. Vou passar por debaixo também da linha do último ponto aqui, ó, dessa parte. Ó, só estou unindo as duas costuras. Agora, eu arremato... E finalizo a costura. Está ficando assim. Agora, eu vou começar a costurar novamente essa outra metade. Vai ficar assim. Vamos agora aplicar o elástico aqui no nosso sapatinho. Aqui está a marcação que eu fiz no começo. Eu vou pegar uma agulha bem grossa, dessas que se costura boneca. Coloquei o elástico dentro da agulha. E vou agora atravessar aqui na parte da frente do sapatinho. Vou deixar aqui uma argolinha pequena, para passar pelo botão depois. E vou dar um nó aqui por dentro. Deixa mais ou menos assim. E não corta por dentro, antes de o botão estar aqui na peça. Para a gente medir certinho, se ficou bom. Vou colocar agora o outro elástico aqui na minha marcação. Agora, vamos aplicar os botões. Ficou assim. Agora, eu já medi aqui no meu botão. Já encaixei aqui, já vi que está legal. Então, agora eu vou colar o meu nó por dentro. E cortar as sobras. Ficou assim o nosso sapatinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Inscreva-se em nosso canal. Nos ajude a crescer. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo.